É isso aí Como a gente achou o que ia ser A vida tão simples é por nós Para sempre É isso aí Os passos vão pelas mãos Tu me reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Eu não me canso de te olhar Não vou parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar de te 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 olhar Eu não me canso de te olhar Eu não vou parar de te olhar Eu não me canso de te olhar Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí